Pessoal, vamos dar sequência então ao conteúdo aqui do canal Aldara, onde estamos estudando os limites de usinagem. Na aula passada nós vimos o comando Project Curve, criamos alguns exemplos no modelo, e nessa aula nós vamos trabalhar com o Composite Curve. Bem, qual que é a diferença entre esses dois comandos? Obviamente, o Project Curve vai colocar as nossas curvas, seja num plano, obviamente, para limites eu sempre trabalho num plano, ou então com o Project eu também consigo jogar uma curva numa face, num sólido. Mas a ideia do limite é para que ele seja plano. O Composite Curve vai extrair uma curva da aresta de uma superfície, mas ele não vai projetar essa curva em lugar algum. Essa curva vai ficar em 3D ali no modelo e eu posso utilizar ela como um limite. Posteriormente, caso eu queira, eu posso também projetar essa curva no plano, utilizando o comando Project. Não vejo uma razão para a gente criar um Composite Curve e depois fazer um Project Curve, até porque o Project vai fazer as duas coisas, ele vai selecionar a aresta e projetar num plano. O Composite só vai extrair da aresta de um modelo uma curva. E, obviamente, isso vai ficar paramétrico, vai ficar associativo e a gente pode quebrar essa associatividade também. Inclusive, eu até já mencionei a vocês que nós vamos aprender aqui também um comando, que é para quebrar esses parâmetros, mas a gente vai deixar esse conteúdo para mais à frente, ok? Então, vamos passar aqui para o NX. Nós temos aqui o modelo que usamos na aula anterior para fazer as projeções. Eu vou pegar essas curvas, porque agora eu não preciso mais delas, então eu preciso limpar o filtro aqui. Sempre que a gente vem para o NX no ambiente de CAM, ele tem esse filtro selecionado. Então, eu vou pegar aqui o Non-Selection Filter, ou se tiver outro, eu posso dar um Reset aqui. Mas eu vou selecionar as curvas aqui e vou dar um Ctrl-B. B de bola, tá? Para esconder. Beleza. Então, agora vamos ver onde nós temos esse recurso do Composite Curve. Vamos entrar aqui na aba Geometry. Nós temos aqui, ó, na parte de Geometrias, nós podemos utilizar a criação de ponto, linha, arco, retangle, além de outros recursos, mas ao lado a gente tem a opção de Extract Geometry. Aqui nós temos alguns comandos para extração de geometria. Pode ser a extração de uma geometria planar, não planar, de curvas, tá? Então, nesse caso, nós vamos utilizar exatamente esse comando. O primeiro, Extract Geometry. Vou clicar nesse comando e ele vai abrir para mim aqui algumas opções, tá? Se a gente selecionar aqui no drop-down, percebam que nós temos várias opções, certo? Então, eu posso extrair Composite Curve, Point, Datum, Sketches, Face, Region Faces, Body e Mirror Body também. O que a gente usa mais aqui, pessoal? O Composite e, às vezes, aqui a criação de face, talvez extrair uma sketch, mas é muito difícil, tá? O que mais se utiliza aqui é a parte de Composite Curve e de Face mesmo. Então, no nosso caso, a gente vai estar utilizando aqui o Composite Curve. Vou selecionar esse comando, já está ali para mim selecionado no drop-down. E abaixo ele pede agora para selecionar a curva. Percebam o detalhe do comando, que tem à esquerda o asterisco vermelho, indicando que isso é obrigatório. O comando só vai estar executado quando isso aqui mudar para aquele ícone verdinho. Aqui no Settings, se a gente abrir, o associativo já vai estar ligado, beleza? Então, está ótimo. Nós temos algumas configurações para serem feitas aqui no Composite Curve. Esse Hide Original vai permitir que eu faça a extração de uma curva composta, Composite Curve, é curva composta, e eu posso esconder aquela curva, digamos, original, a que me cedeu o Composite. No caso da aresta, isso não vai mudar em nada, porque a gente está extraindo aqui a aresta de um modelo sólido ou de uma superfície. Então, ele não vai esconder porque é uma aresta. Quando que isso aqui funciona? Quando você tem uma curva, por exemplo, a gente tem aquelas projeções, né? Se eu for criar uma Composite Curve daquelas projeções, aí eu posso utilizar um Hide Original, que ele vai esconder as curvas originais, as que deram lugar para a Composite Curve. Bom, mas aí vocês devem estar se perguntando assim, Beleza, Valdir, mas se eu posso extrair uma Composite Curve de uma curva, qual a moral de utilizar um Composite Curve? O Composite Curve, pessoal, é para que vocês possam também unir as curvas. Às vezes, vocês podem pegar aí um desenho 2D, uma sequência de curvas que está tudo quebrado. Então, em outros comandos, por exemplo, a gente tem o Join. Aqui o Composite faz essa jogada para nós. Ele une as curvas em uma única geometria, em um único contorno, uma única curva. Beleza? Aí, como é que eu faço isso? Aqui embaixo eu tenho Join Curves. Join Curves, eu tenho a opção de Cúbica, General e Quinte. Não é uma curva de quinta categoria. Eu acho que isso aqui seria muito avançado para a gente fazer através de uma aresta de superfície para criar um limite. Isso aqui é mais para modelamento mesmo. E nem para modelamento eu utilizo isso porque vai dar um grau muito grande para a curvatura, que é um assunto de projeto mesmo. Não vamos esquentar a cabeça com isso. Então, na maioria das vezes aqui, vocês podem estar utilizando o Cúbica ou a opção General mesmo. Eu vou deixar a opção General. E aí nós temos uma tolerância, um Distance Tolerance, que vai indicar a tolerância utilizada para esse recurso. Obviamente, se nós selecionarmos lá alguma aresta ou curva que exista um gap, um afastamento entre as curvas maior que um centésimo, ele não vai criar. Ele vai dar uma mensagem de erro para nós. Certo? Então, vamos lá. Já tem aqui os parâmetros do Settings Associative, ligado. Hide Original, não precisa. O Join, eu já coloquei como General. Essas outras opções, o Allow Self Intersection e o Advanced, principalmente esse aqui, o Advanced Curve Fit, a gente utiliza mais, ou da mesma forma, quase nunca, em modelamento. Mas isso aqui é o seguinte, ele vai fazer um Fit da Curve. Quando a gente gera uma curva dentro do NX, existem poles. Eu não vou me estender nesse assunto porque não faz parte do conteúdo aqui. Mas, rapidamente falando, uma curva é composta por poles. E essas poles, quando eu crio através do Composite Curve, pode ser um número muito grande de poles, o que vai deixar a curva cheia de pontos, vamos dizer assim. Em outros softwares, se trabalha pontos. E isso não é legal. Então, se eu marco essa opção aqui, eu posso dizer para ele qual é o grau da curva, quantos segmentos, enfim, eu tenho outros parâmetros para serem setados. Mas, para limite, isso aqui não faz diferença. E aqui, o Self Intersection é quando você seleciona uma curva que, devido à complexidade dela, ela tem intersecção. E aí você está dizendo que, tipo aquelas curvas que fazem basicamente um 8, ali existe uma intersecção no meio do 8. Se você colocar aqui, permite isso, ele vai construir uma curva dessa forma. Geralmente, eu não utilizo porque eu quero uma curva com boa qualidade. Então, vamos lá. Eu vou aproximar aqui do meu modelo. Venho para a seleção de curva, vou aproximar aqui do meu modelo. E eu vou selecionar, eu vou pegar uma curva de preferência que não tenha nenhuma tangência. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar. Por mais que eu coloque aqui o Tangent Curves, eu vou clicar nessa aqui. E olha só, ele não selecionou. Não selecionou toda a curva. Eu vou vir para cá. Agora sim, pegou tudo, Tangente. Eu vou selecionar para cá. Vamos fazer a volta aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Vamos só dar um zoom aqui para ver se a gente não vai ter nenhum gap. Nesse aqui não. Aqui. Olha, aqui a gente tem um gapzinho. Só que se esse gap, esse gap provavelmente está fora dessa tolerância aqui. Porque a gente não consegue nem selecionar, ele é bem pequenininho. Mas existe um gap ali. Se você quiser aumentar a tolerância. Ah, mas se eu aumentar a tolerância, eu perco qualidade. Não, pessoal. A gente não está perdendo qualidade. Para o limite, a gente só está facilitando a criação desse limite. Isso aqui não vai fazer com que nós percamos a qualidade do nosso limite. Beleza. Pronto. Vou fazer dessa forma. Vamos ver qual vai ser o resultado. Vou clicar aqui no aplicar. Vamos aguardar. Beleza. Vou dar um cancelar. E agora, percebam aqui que nós temos uma curva. Se eu esconder esse modelo, Ctrl B, nós temos uma curva em 3D. Bom, para que eu poderia utilizar essa curva em 3D? Por que eu estou fazendo aqui a seleção de uma curva, a criação de um limite por curva? A gente tem operações dentro do NX aqui, se a gente entrar no manufatura. Aliás, eu já estou, né? Só vamos entrar aqui em Home, no Create Operation. Se a gente olhar aqui, nós temos esses recursos aqui, por exemplo, Profile 3D. E eu tenho também o Solid Profile 3D. Se eu quero fazer uma usinagem em 3D, através dessa curva, eu posso utilizar ela. E lógico que ela me serve como limite, né? Apesar dela estar em 3D, eu posso utilizar ela para fazer uma usinagem plana, não tem problema. E se eu precisar fazer uma usinagem em 3D, ela está aí também. Deixa eu dar um cancelar aqui e exibir o sólido. Ctrl Shift K. Agora é K de quilômetro. E mais uma vez, eu quero fazer um comentário aqui com vocês. Antes que vocês se perguntem, mas por que eu utilizaria limite assim? Se eu já tenho aresta da superfície, por que eu vou criar um limite? E a resposta, pessoal, é que a grande sacada de criar a curva para os seus limites é que você pode fazer aqui 10 operações. E se essas 10 operações utilizarem aquela curva, você não precisa ficar selecionando, como nós fizemos a primeira vez ali, aresta por aresta. Isso amplia a velocidade, amplia os horizontes da nossa programação. Então, por exemplo, se eu quisesse alterar aqui e fazer a seleção de uma aresta, lógico que aqui eu já tenho curvas, né? Mas, por exemplo, eu posso entrar aqui em geometria e eu vou substituir. Então, vou apagar isso aqui, vou apagar essa aqui também. Beleza. E, obviamente, vocês lembram que aqui nós tínhamos várias arestas. Eu tive que fazer a seleção de todas as arestas. Só aqui que ela pegava a opção tangente. Agora, eu simplesmente coloco aqui em curva e digo para ele se é por dentro ou por fora e eu vou ali e seleciono. Inclusive, se eu tiver outras curvas aqui por perto, eu posso utilizar o filtro aqui também, somente Curve ou somente Edge. Eu quero só curva. Então, posso clicar em qualquer outra coisa aqui que ele não vai selecionar. Ele vai só selecionar a curva. E, obviamente, a gente já viu aqui que o plano vai jogar essa curva lá no plano para nós. Certo? Então, essa é a grande sacada. Além de que, se você fizer alguma alteração nas curvas que você criar como limite, você não vai precisar entrar aqui de novo na operação e selecionar de novo a curva. Porque agora a sua operação está vinculada àquela curva ali. Ok? Então, essa é a grande jogada da gente trabalhar com limites construindo através de curvas. Beleza? Vai tornar o nosso processo aqui bem mais rápido. Deixa eu cancelar aqui. Beleza. Um outro detalhe é o seguinte. Se a gente olhar, eu vou esconder essa curva agora. Deixa eu tirar o filtro aqui. Estou o path. Eu vou esconder essa curva. Vou dar um CTRL B. E eu vou extrair de novo. Só que agora eu vou extrair também utilizando o recurso de Geometry, Extract Geometry, Composite Curve. Porém, eu vou deixar essa opção aqui, Join Curves. Eu vou deixar em No. Para que vocês vejam a diferença. Vou deixar associativo, normal. Então, olha só. Vou pegar aqui. E eu não vou selecionar toda a volta. Vou pegar só aqui e essa aqui. Para a gente não perder tempo com isso. Só quero mostrar um detalhe para vocês. Vou dar um OK. E agora eu vou esconder esse sólido aqui. Pronto. Então, para mim conseguir mostrar isso aí para vocês, olha só. Vou editar aqui a operação. Vou dar um F5 para limpar a tela. Vamos aqui em Geometria. E eu vou clicar aqui no Trim Boundaries. Vamos apagar isso aqui. E agora eu vou escolher Curva aqui. Percebam que está Single Curve. E quando eu seleciono, olha só. A curva está separada. Se nós entrarmos aqui nesta curva, olha só. Está toda separada. Por quê? Porque eu não utilizei o Join. Ah, mas a outra está unida, Valdir? Sim, a outra é uma única curva. A gente não precisa ficar fazendo seleção de vários pedaços. Olha só. Vamos fazer aqui Ctrl Shift K. E vamos selecionar só a nossa curva ali. Ctrl Shift K. Eu estou escolhendo o que eu quero exibir. O que está oculto lá na memória do NX. Eu dou um Ctrl Shift K para exibir o que está oculto. E aí eu escolho o que eu quero. Não quero que tudo que está lá seja exibido. Eu vou escolher. Então, olha só. Faço o mesmo processo. Se eu quiser clicar para selecionar a curva, aqui a gente tem que selecionar por pedacinho. Aqui não. Quando você coloca o mouse em cima, ele já seleciona tudo. Porque já está unida. Então, percebam a velocidade que vai ser daqui para frente, depois que você construir o limite, criar uma operação que utilize esse limite. Só o fato de eu não precisar ficar selecionando as arestas, eu já ganhei um baita tempo aqui. Beleza, galera? Então, a única questão em relação ao comando Composite Curve é que ele não projeta essa curva no plano. Ele cria no 3D mesmo. Então, é uma opção que você pode estar utilizando. Tá joia? Então, continuamos na próxima aula. Um grande abraço e até a próxima.